Te abrir a porta Para te poder Resentrar nela Depois do povo Vou-me saudar De receber vosso calor Chega a hora de cumprimentar Um pequeno grande cantador Sou pequeno Mas sou macho Quando eu enfrentar a rima Pequeino do joelho para baixo Grande do joelho para cima Salabriste este clima Animaste o povo ao redor Mas do joelho para cima O que é que tens maior Tenho uma coisa arrumada Que guardo com muita fé É grande E está a guardar E tu sabes Eu sou o que é Vejo que tu és Elis Petro Mas eu vi-te muito bem Mas mais metro Menos metro Nú o qual é meu dito Deseri Pequeino Pocaim Alô, te manda vir a fita Pra se tirar o tamanho Se queres a fita tão fina Até possuo aqui pedir Mas sei-me a fita pequenina Penso que dá pra medir Este que é fita tão fina Traz aqui o que me odeia É verdade, é pequenina Mas também cresce de volta e meia Dizes que tens postura Que está arrumada com fé Mas em termos de grossura Diz-me lá como é Repara, eu não me calo Vai-se chegar ao momento De largura tem um palmo E tem dois de comprimento Então já vi que preenche Requisitos de imensidade Mas será que enche A palmeira Tua mão Oh rapaz Tu tens razão E a insistir Continuas A mim me enche uma mão Mas a ti te enche as duas Eu sei que não me condenas Perante o povo agora Mas eu acho que isso apenas É da boca pra fora És novo Não és dos galos Eu tenho as mãos afiadas Os homens não se medem aos palmos Nem as mulheres às pulgadas Papelão eu fico calmo Diz esta verdade a seguir Só que apenas meio palmo Chega para te medir Eu apenas Só quero saber Ou canta Que dor do meu lado Se tu Se tu Estavas Estavas Estes De ver O que é Guardo Armado Quando perguentei na ocasião Eu não sei se tu reparavas Eu não sei se tu reparavas Falei-te no coração Eu não sei do que falavas Vai-te no coração Vai-me uma Perto de mar Oh rapaz Inteligente Eu estava a falar do coração Que é de onde eu guardo toda a gente Foi linda Tua reima Capaz de causar suor Pensa que dou o joelho e o esprazaima O coração é o melhor Foi dizer à multidão Eu vim aqui tanta vez Pra dar o meu coração E levar o meu voce O meu coração veio ofertar Porque canto e quase me comovo Dele cante e gasto a tirar Para guardar este bom voo Sabes que faço barulho Mas nunca mancho o teu papel E um dia vai ser O orgulho Não sei se ouviu vocês Não sei se chego A este posto Eu canto apenas Nas pra ver Um sorriso no vosso oeste Se eu morrer amanhã Morro em paz Foi desta Pra outra banda Morro contente Eu canto e deixo atrás No meu lugar o Paulo Miranda Não fazes essa proeza Estás bem vivo Vivo e contente Se morres será A tristeza De toda esta gente Se eu morrer A qualquer hora Pra mim acabou A cantoria Não quer ver Ver nem Vem chorar agora Quis-a-me e não Dá-me alegria Descansa em que Nossa Senhora Vai-me fazer Mas se mon rei se agenda, tua freguesia se importa. E onde for, permanece em fenda, dizer-lhe a de ponta em ponta, morreu a flor mais linda que nesta eueia do ar de ponta. Eu ainda não pensei morrer. Podes-te descansar, rapaz, mas uma coisa podem crer, que se eu morrer, eu morro em paz. Nessa altura é que vocês vão ver a falta que houve por ela faz. Vais continuar a viver Perante-se maritanos Muitas cantigas vais fazer Para todos os jazorianos Eu ainda quero te sofrer Por ventos e ventos amores Vou dizer aos lusos canadianos Eu choro pela minha vida Nós todos caímos em canos Na subida Na descida Estou casado há trinta E oito anos E a mulher não está-ia arrependida Eu vou brincar Eu vou brincar Porque convém Tua mulher é ansiada Grandes valores ela tem Por ser mulher pesada, papelada se retache-te bem, ela é que não a se torna. É verdade, eu tive sorte, porque arranjei uma vonzela. Linda ele de além, visto forte, nem na mão rei a janela. Prometi a malar, até a morte, eu morro mais com o amor dela. Dizeste o que convenha. Dizeste a verdade em braça. 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 Tua mãe é tua rosa. Rai maduro contra as marés. Dizeste a verdade em braça. 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 É o bom, não é o ruim É a roça da roseira Quem tem o no meu janeiro Canta sempre assim Sejas teimoso Também tens sangue da terceira Mas o tempo de poderoso É feito de outra maneira Qual é o pai que não se senta orgulhoso Com um filho desta maneira O papo em lenal é um fardo Ela é uma nobre criatura Mas para o fim eu não guardo Acho que já é a altura De um povo dar para o Eduardo Muitas palmas com fortuna Veja o dobre Para a minha veira Porque este rapaz Tem bons recifes Tem uma voz verdadeira Por isso não é dos patifes Vem para São Miguel E terceira E para a freguesia As palmas não são castigos Dadas com tanta alegria Dêem mais nestes abrigos Com muita força e pesadinha Para os quatro amigos Que organizam a cantoinha Para os amigos Que estão em paz Que também são Amigos meus Mas há nesta salão Homem capaz Homem capaz Este não Nasceu a ter Também deem palmas Para as sombras Para as sombras E também Porque ele é meu E também porque ele é meu São lindos os corações E que as mãos Possam dar Partilhando emoções Para mais tarde De recordar Porque assim As tradições Nem acabaram Acabaram Ao Fernando Marques Obrigado Obrigado E a tua esposa Que mais brilha E a mãe tua Que tens ao lado Que é tão bem Da mesma ilha Em nome do teu neto Abençoado E da tua querida filha Obrigado 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 Não é a tua Obrigado É sempre Necessário Obrigado Obrigado A toda a pessoa Que faz o evento Extraordinário Extraordinário Todo o chão É bruta, crua Da senhora Do rosa Do rosa Do rosa Tu tens o Viver diário Que ajudas De dia a dia Também tens o Que é necessário Paz, amor E alegria E a senhora Do rosário Do rosário Seja a vossa Compañia Compañia Que ela Todos Todos perdoa Pecados De forma Ordeira E ao mesmo tempo Abençoe Todos pela vida inteira Eu ainda Vou voltar Como eu volto Meus senhores Que doei Que doei O meu cantar Que foi digno De valores E de álbum Mas rimas Não rimar E ela Franqueza Dos Cantadores Mas agora Pa Eles vão dar Para as Novilhas Todos azules Obrigado Eu sei Que vocês estão Adolescidos De me ouvir Mas detes Ok Isso é parte Da festa Em nome Destes quatro homens Das suas esposas Destes homens Que trabalham E praticam O bem Para todos Obrigado A quem trabalhou Na cozinha Obrigado A quem preparou A tudo Obrigado A quem fez Melançadas Todo dia Obrigado A quem esteve Aqui Obrigado A todos vós Que compraram Os bilhetes Para esta festa Para hoje E para amanhã E o Fernando Marques A sua esposa Ana E a família toda Da minha parte Que Deus vos Deia Sempre Para dobrar Aquilo que vocês Fazem Não só Para contribuir Para a festa Mas pelo Bendade Do mundo Que tem Vós Para o bem De ajudar A esta igreja Em nome Destes quatro homens E em meu nome Que Deus vos bendiga Deus vos abençoe E dê de tudo De bem Na vida Porque Tu mereces Isto e mais Do que isto O resto Há sempre Alguém Que te vá pagar Um dia E quem te vá pagar Está perto de ti E tu não o vês Um dia Vás receber Tudo quanto fazes Porque Quando a gente Faz bem A gente recebe bem E quando a gente Faz mal Também cai Que se recebe Cá se faz Cá se paga Isso é um ditado antigo Mas é verdadeiro Não queiras Para ninguém Aquilo que não queres Para ti O João Martins O senhor Manoela Morgado Apesar deste homem Ser aquilo que é E estar como está Nunca se negou De ajudar a esta festa Os outros dois senhores Que têm estado aqui E as tuas esposas Também nunca se negarem De ajudar a esta festa E vocês Que são a alma Desta festa Nunca se negarem De contribuir Ao lado Da família Martins E dos outros demais Portanto Em nome deles todos Se eu não vir vocês Todos amanhã Quem sei quem não Vê morrer esta noite Mas se eu não vir vocês amanhã Para aqueles que vierem amanhã Eu volto a palestrar Mas para aqueles que estão aqui Que eu não vir amanhã Um obrigado de coração E que Deus vos pague E Nossa Senhora do Rosário Gui-vos 24 horas por dia Obrigado a todos Boa noite Aplausos 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 Aplausos